Fala Seus Noi Nossa amor, eu tô falando alegria Entusiasmo Mas você fala assim, eu não consigo pular melhor Pede pro teu pai falar então O meu pai em mim tá bem melhor do que eu Pede pro teu pai falar então O meu pai tá ocupado Pesquisa se não teve esse Então vamos né E aí Seus Noi? Vamos pra onde? Vamos dali Não sei exatamente Não amor, por que que você tá indo por aí, sua louca? Ai, acho que ele tá atrás de mim Não, ele tá bem atrás de mim Travado na pedra Eu tava indo por ali porque Ó, você passando do lado dos crocodilos É complicado, amor Aonde? Onde você tava? Eu tô aqui em cima de você, você passa por cima Não passa ali por baixo, ali embaixo tem jacaré Crocodilo, sei lá qual que é o nome do seu Ah, eles tão comendo, meu Deus, tem muitos Vem, me segue Aqui na frente a gente já vai pegar a melhor arma do jogo É, não é a katana Então eu não acredito em você Tá aqui Ah, e tem uma pernuda aqui também Ó a melhor arma do jogo aqui, ó Ó, amor, antes que ela me mate aqui Que? Venha logo, amor Tô aqui Ah não, você não fez isso comigo Puta merda, eu não acredito O que que eu fiz? Você veio, você me... Você... E eu fiquei andando... Agora eu tô andando... Agora eu tô andando... Agora eu... Eu tô andando... Agora eu... Eu vim... Agora eu... Agora eu... Agora eu ia pegar uma... Uma... Mula Olha, eu nem sei o que falar Você me trouxe até aqui Pra gente pegar uma raquete de tênis What? Meu Deus Meu Deus Do céu Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu no meu... No meu jogo Eu devia ter te avisado Eu não acredito nisso Não, agora Espera aí Que minha vida tá Renovando Ah, e aqui atrás Vai ter Dois canibais Se eu não me engano Daquele branco Ah, é verdade Deixa eu ver se eles estão ali Esperando a gente Ah, essa vai ser a minha melhor Ficarice Não sei Ah Cara Isso foi muito bom Meu Deus do céu Nossa Eu tive um treco aqui Ai, eles estão ali, ó Eles são muito grandes Ai, ele veio pra cima de mim Meu Deus Sai daqui Ai Ai Quem tomou o tapa foi eu Ai 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 Tá com flare neles Por que eles são difíceis? Ah Eu tô sem força Onde tá o outro? Tu tá aqui correndo Só que ele tá preto Daí não dá pra ver Nossa Olha que dó Desse Como ele tá Caído no chão Tem que se agachar Senão você bate no Nessa caveira E você cai mesmo Ainda bem que você me avisou Antes de eu chegar perto da caveira Nossa Nossa senhora Ainda bem que eu tô gravando isso aqui Tá difícil Olha isso Nossa senhora Vou te tacar um flare Se você não vier correndo Não, calma Eu tô indo Você é prestando espaço? Nossa E nessa ponta Como é que passa? Eu só vim reta Amor Você não cai Aqui tem pedra Aqui embaixo Nossa Que sufoco que foi Tá Aqui vai ter Ó Amor Você vai ter que me seguir Muito rápido Tá Puts Não vai acontecer Não Você vai ter que dar um jeito Ó Vamos rápido Tá Já tá com a roupa de mergulho Vem Vem rápido Vem Tá Tô tentando Mas assim Não sei se eu vou conseguir Ai Eu acho que eu sei Ih Travou tudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Aqui amor Aqui 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 Tá a machete Aqui ó pegou? ta aqui, ta aqui amor ta aqui ó deixa eu ver, deixa eu ver pera, ai, travei peguei, peguei pegou? peguei, pra onde a gente vai? aqui ó, nessa pedra aqui amor, pula aqui ó onde? pode vim, pode vim, eles tão mirando em mim vem amor, vem, vem logo calma não vamo, e já entra aqui no buraco não sei onde a gente ta sim, ta no sumidouro ai, quase morri vem aqui ó, bem nesse meinho aqui ó ih, travou normal como que eu fui parar lá atrás? nossa, eu nunca andei por esse corredor de nada obrigada amor pela oportunidade de nada vai lá vai lá vai lá onde? já que você nunca fechou o jogo ai eu não gosto dessa parte ó tô vendo o time o time o time mortinho todo espetado eu eu gostei eu gostei no vídeo que você tava com o... com o... sim nossa amor sabe o que a gente não decidiu? hum a gente não decidiu qual final a gente vai fazer você você tá me vendo fazer as coisas? sim por isso que eu queria que você fizesse olha olha o bonequinho dele o bonequinho que não existe não existe não existe? não existe a gente não completou ele ah que bug amor eu posso escolher qual final a gente vai fazer? sim essa máquina é bem louca né? meu deus eu tô vendo você pulando tô tentando pular em cima do tio não faz isso deixa ele coitado tá morto para de bater no chão ai voltei ai chegou a hora vai você lá também já? já ah não já mesmo? sim não tô preparada é agora que a gente vai ver se a gente realmente não matou nenhum bicho nossa eu realmente não tô preparada mas saiba que se a gente não ganhar o troféu vegano a culpa é sua não fui eu não tá eu vou botar umas armaduras que? que isso? botando algo em mim tá louca? claro que é é não sei de onde ó o flare flare vai lá amor você que vai clicar nela ai eu não quero vamos corre eu não quero não não corre amor não dá tempo de desistir corre amor vamos vamos amor não tem nada ai vamos desgraça corre tá tô indo tô indo a gente não bolou um plano calma bolar é só cigarro de maconha vai a gente só vai jogar aqui a gente não vamos amor vamos ai meu deus do céu ai eu tô nervosa eu não quero ver esse bicho olha lá troço feio pegada no chão amor já tá tá aí da minha frente eu quero ver ei não faz isso amor para de fazer isso nela ela tá ali brincando amor sai ai amor eu quero ver a megan caiu ela tá contando o que aconteceu viu tadinha dela toda feia nossa tadinha dela toda feia coitada ela é um monstro ai eu não gosto dessa parte amor eu não tô preparada para 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 com isso mata antes não tem problema mata você não consegue matar ela assim meu deus corre meu filho corre ih travou meu deus e ela pulando você espera o fogo parar amor daí você ataca de novo o flare onde tá? tá aqui comigo parou ai meu deus corre porque ele não tá correndo ai eu não tô gostando dessa música essa música é boa pra caramba ai meu deus ai meu deus ai meu deus ela tá correndo ela tá correndo vai pular ai caralho eu sou tão lindo assim que ela não quer de tudo que é tipo de jeito ai meu deus sai daqui praga meu deus cadê? vamos taca dela taca coisa amor eu vou tacar calma parei pra comer errou errei ai ele errando os molotov ai acertou perdão 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 dois mil anos depois e os bebês no chão eu não sei onde ela tá tá vindo atrás de mim morreu morreu que dia cara meu deus do céu nossa que sufoco meu deus bicho chato do c**** cara meu c**** morre praga e os bebês? também tudo foi pra casa do c**** pode desativar só que daí não conta o modo vegano eu paro de gravar e comer de novo? acho que não precisa não sei quanto tempo já passou eu vou abrir não, não, não sai daí tá vamos lá sai de cima de mim vai sabe quando que eu ia fazer? ai amor você tá me bugando você tem que clicar também você me ouviu? sim ah podia ter uma música nessa parte né? Thomas, Kevin e a Sally eu mataria o Thomas que é o mais novo nossa você tá escolhendo até o menino que você vai pegar? não, se quiser eu posso pegar a menina, a Sally não não o Kevin ali não sei como que era o nome 9 anos acho que tem uma idade parecida com ele que horrível como que não quebrou esse vidro? é porque isso não é um vidro, amor é o que? tecnologia alienígena é uma espaçonave alienígena? é é deve ser mesmo ah eu não gosto desse final, esse final é muito chato fica ai meu feedback é que pra pro jogo eu gosto mais do outro final eu também gosto mais do outro eu também gosto mais do outro o engraçado é que tipo passou um ano mas o time não mudou nada tá da mesma altura tudo tadinho todo bugado por que alguém faria isso? por que alguém faria isso? sinceramente não não ele não queria tadinho vamos lá Tim o que? esse moleque é muito engraçado esse cara andando também é muito bom não entendi a árvore parece gigante a árvore não né vamos lá ai me dá uma agonia dessa parte parece que tipo é um sonho dele entendeu ele tá ok? a relação dele é claramente ele não tá ali olha isso cara não é engraçado tadinho nossa nossa eu tô muito ansiosa pra ver porque você pensa que ele vai ter que fazer alguma coisa pra parar de ter isso né e a gente vai ser ele no próximo jogo sim então a gente vai viver isso ele vai começar a fumar maconha ele na verdade descontou na bebida né pelo que apareceu no final do jogo tadinho é mas ele vai saber que a maconha é bom ai no jogo a gente vai ter que ter uma plantação de maconha e fumar maconha mas não vai ter maconha no próximo jogo vegano ai meu deus do céu graças a deus deu certo ixi eu acho que eu não ganhei a mãe não apareceu pra mim o troféu vegano não? então quer dizer que alguém matou um bicho hein puta merda não não, não é possível é que pena né mas ainda matei chateada as vezes demora pra aparecer tô nervosa justamente eu não vou ganhar o troféu que ironia hein você que mata os morcegos que ironia do destino exato você que mata os morcegos eu não matei morcegos nenhum lá pra mim apareceu o troféu vegano é que na verdade eu não sei se foi por isso mas pra mim apareceu porque eu fechei o jogo pela primeira vez né daí daí não sei se ele mostra dois ao mesmo tempo ai eu conquistei ieeey ah que paia ia ser muito legal se tipo você que é vegana não conseguisse não eu sou vegana até no jogo mas ai é um vegano meia boca né porque ele não é vegano de verdade vai amor faz o fechamento do jogo não faz você faz você faz você tá bom terminamos o jogo pessoal muito obrigada a todos que assistiram fala mais alto eu sei mais alto mais alto? é ou aproxima o microfone deixe seu like compartilha com um amigo que gosta do jogo e comenta aqui embaixo o que você quer assistir é isso amor faz uma um fechamento bonitinho eu não sei falar ai 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 valeu ai seus noia por terem visto foi uma seriezinha mais curta 4 episodiozinhos se não me engano a Thais me encheu o saco para fazer isso ai eu fui e fiz mentira foi eu que enchi o saco dela por causa que eu queria fechar no modo vegano e criei o troféu né ai agora que eu consegui o troféu agora é só curtir né porque ta perto o plotino do The Force já to completando o plotino de outro jogo ai que vocês estão vendo no canal que é o control e tamo indo de pouco em pouco tá ligado e bom até ai já falou mas eu vou só reafirmar reinterar não esqueça de dar o like de comentar e de compartilhar o vídeo e obviamente se você não for se inscrever pra dar aquela fortalecida pra gente e bom provavelmente isso aqui não vai ser o ultimo vídeo de The Force provavelmente vai ter mais vai ter as dicas e tal e bom espero que tenha gostado dessa série e espero que tenha gostado de ver vídeos com a Thais também que provavelmente vão ter mais futuramente e acompanha o canal porque vai ter vídeo do jogo novo sim vai ter vídeo do jogo novo quando lançar e parabéns amor parabéns pra nós obrigada matei muitos canibais não é por isso amor é nosso aniversário hoje ah já virou? tá louco amor ah tá nossa meu Deus do céu eu já pulei pra segunda nossa senhora mas é isso valeu aí rapaziada tamo junto aí obrigado pelo pelos likes e visualizações tamo junto um grande abraço um beijo na teta esquerda e falou